Bom dia galera do canal, bom dia meus inscritos, eu sou o Josias, representante do canal Caminha dos Porquinhos da Índia E esse é o segundo vídeo galera, nesse novo formato de vídeo O tema desse vídeo será como saber que minha porquinha da Índia está prena ou presta a parir E pelo tamanho, quantos porquinhos da Índia ela vai parir Galera, é bem simples, é as perguntas que os inscritos mais comentam no canal E mais chega pessoas novas querendo saber quando que ela vai parir Fica naquela ansiedade, quando que ela vai parir, quanto que ela vai dar cria Só que é bem simples de saber galera A porquinha da Índia, ela é normal, sem estar gestante, ela é reta Só que quando ela fica gestante, ela fica em formato de uma pera Olha aí, ela fica no formato de uma pera Fica bem mais gorda E ela come bastante Você vai perceber que ela come bastante E os peitinhos dela também crescem mais Só que eu quero te falar Explicar pra vocês Alguns bônus que vão deixar vocês mais por dentro Pra saber que as soporquinhas da Índia estão prentas Algum bônus são Você vai ver a barriguinha dela mexendo Bem sensivelmente você vai ver a barriguinha dela mexendo E principalmente quando tiver prestes a parir Quando a porquinha da Índia estiver prestes a dar a cria Vocês vão ver a barriguinha dela mexendo E o que fazer também Quando a porquinha da Índia estiver prenha O que fazer, Josias? É bem simples Quando as suas porquinhas da Índia estiver prestes a dar Você vai ter que ter mais atenção com elas Mais cuidado E a alimentação vai ter que ser mais reforçada Então vai ter que ser mais capim Menos ração Mais vitamina C Porque os fioides vão precisar de vitamina C Os fioides vão precisar de leite E vão precisar de bastante nutriente Assim como uma mulher que fica grávida No momento que ela fica ali dos 9 meses Ela precisa de uma boa alimentação saudável Assim também aos porquinhos da Índia Bastante cuidado E tentar evitar fazer o que eu estou fazendo aqui Tentar evitar pegar Não é bom você ficar pegando Eu só peguei para mostrar a vocês Para ajudar vocês É bom você deixar ela lá no cantinho dela E alguns inscritos perguntam Tem que separar a fêmea? É bom separar a fêmea? Tem pessoas que separam Mas aqueles criadores grandes Não tem como separar todas Então o que ele faz? Ele coloca a porquinha da Índia Outros porquinhos da Índia Que dá bem com ela Não pode ser um porquinho da Índia Que anda brigando com ela Que não dá bem com ela Então tem que ser porquinho da Índia Que dá bem com a sua fêmea Que está prestes a parir Então são coisas bem simples Evitar estresse Criança pegar Evitar estresse Evitar fadiga O bem-estar dela tem que ser 100% Total Tem que ser bom Nós criamos em criação Em bastante quantidade Mas o criador também Em bastante quantidade Às vezes ele adquire mais experiência Do que a pessoa que cria um só E tem esse preconceito Que as pessoas pensam Que criador Todo criador Cria de maneira desleixada Mas tem muito criador Que também zela E sabe muitas coisas E aprende muitas coisas Porquinhos da Índia Então galera Criando por pouco tempo Os porquinhos da Índia Você vai aprendendo A gente vai aprendendo Então o zelo Para a fêmea A cria bem Tem que ser excelente Tem que ter bastante zelo E cuidado com as porquinhas da Índia E aqui galera Nós temos uns números Muitos grandes As porquinhas da Índia Elas não cria E logo após depois Elas já conseguem dar a cria Depois de novo Por quê? Por conta do bem estar Que nós oferecemos a ela E a alimentação boa Se a porquinha da Índia Não tivesse uma alimentação boa E não tivesse um bem estar Ela não pegaria cria Ela não daria cria Mas sempre há Na criação galera As percas E as ganhas É normal É natural Mas só que O normal Você tem que ter mais Mais ganho Do que percas Percas tem que ser mínimas Entre 10% De 100% E 90% Tem que ser ganho Aqui na nossa criação É 90% É os porquinhos da Índia Que nasce Nasce com vida E o próximo vídeo Galera Será sobre Sobre as vidas De um novo filhote Que nasceu na criação São as coisas mais lindas E vocês verão Se inscreva no canal Compartilha Adotem esse novo Estilo de vídeo Adotem essa nova Adaptação Depois que nós Conseguimos o suporte Dará para nós Trazer bastante vídeo Sobre perquinhos da Índia Sobre a natureza Sobre pesca Sobre várias coisas Sobre vários assuntos E também Sobre Algumas criação Que nós vai também Algumas vendas Que nós realizamos E terá muito conteúdo Com paciência Galera Se inscreva no canal Compartilha Deixe o like E vamos para cima Falou Capitães E I Se inscrever E E E E E T T T T T من T T